Música No Tag Games de volta E gurizada dessa vez eu vim pra falar pra vocês Sobre o filme novo do Homem-Aranha O De Volta ao Lar Primeira coisa que eu já peço pra vocês É que se vocês não assistiram o filme ainda E se importam com spoilers Não assistam esse vídeo Porque vai ter spoilers do filme Beleza? Então gurizada Antes de mais nada também quero dar um aviso pra vocês Pra quem acompanha aqui o canal Eu não estou trazendo muitos vídeos Mas logo logo vocês vão saber porquê E também vocês vão estar ligados Que vai ter muito mais vídeo aqui no canal Com mais frequência Logo logo quem me segue nas redes sociais Já está mais ou menos informado do porquê isso Mas vamos então A análise O porquê que eu não gostei Do Homem-Aranha De Volta ao Lar Primeiro de tudo Antes de ver o filme eu já estava Com o hype muito abaixo Do esperado Já não estava esperando O filme com Tanta Tanta emoção Como eu esperava Os anteriores Principalmente depois que eu vi o trailer E vi que o Homem-de-Ferro Estava como a estrela do filme Cara O Homem-Aranha nunca precisou De um outro super-herói Como estrela junto Tá ligado? E nesse trailer Do Homem-Aranha Sempre apareceu O Homem-de-Ferro ali Como ele Sendo mais ou menos Como um pai Para o Homem-Aranha Como se o Homem-Aranha Realmente precisasse Da ajuda do Homem-de-Ferro ali Tá certo que no Ultimate Homem-Aranha Na animação A gente vê aí O Tony Stark Dando umas dicas Ajudando E tudo mais Sendo uma estrela Porém Isso é no Ultimate Homem-Aranha E não é tanto Como foi no filme Cara No filme foi demais Velho Eu já vou falar mais O porquê O porquê que eu não gostei Tanto do Homem-de-Ferro No filme do Homem-Aranha O outro motivo É o uniforme Cara Desde o início Sempre Sempre foi O Homem-Aranha Criando seu próprio Uniforme Fazendo costurado Daquele jeito todo Não quer dizer Que não tenha isso Nesse Homem-Aranha Porém Nesse Homem-Aranha Ele faz o uniforme Que lembra muito O Aranha Escalate Que é um clone Do Homem-Aranha O Ben Heine Quem conhece as HQ Sabe de quem eu estou falando Fica muito parecido Com aquilo lá Porém O uniforme principal dele Quem leu pra ele Quem fez ele Foi o Tony Stark O Homem-de-Ferro Porque Cara Algumas pessoas Estão falando Tá Mas ele fez A Aranha de Ferro Que foi o uniforme Usado na Guerra Civil Nas HQs É óbvio E tudo mais Também no filme Só que É diferente A Aranha de Ferro Com o uniforme Que ele está utilizando Nesse filme Porém Porém Até aí Beleza Fui olhar o filme Tranquilinho Pensando Tá Ele apenas ganhou O uniforme do Tony Stark Pelo menos O uniforme está bem parecido Tem as teias Embaixo das axilas dele Que é muito Muito Característico Do Amazer Spider-Man Porém Cara O que me deixou indignado Foi a tecnologia Desse uniforme Mano Primeiro que Aparece uma voz Falando com ele Onde a voz Daquele uniforme Cara Ele é tipo Google Tá ligado Ele tem um GPS No negócio E mostra Mostra a localização Onde está Onde foi o Rastreador Aranha Cara Isso aí era tudo manual Tudo era ele que fazia Tá ligado E ele ganhou tudo Isso aí do Tony Stark Sem dizer que Na hora de ele soltar a teia Ele pode Ele pode escolher Como 348 tipos De disparadores de teia Tipo Granada de teia Teia dupla Teia não sei das quantas Mano Isso aí tudo O Homem-Aranha fazia Fazia Ele fazia Entendeu Ele Ele fazia Ele soltava as teias Entendeu Tipo Ele não precisava de uniforme Que fizesse isso Ainda mais ganha do Tony Stark Mas beleza Tava indo Tranquilo Tecnologia né Modificaram alguma coisinha Mas a história ainda Tá tranquila né Vamos continuar vendo o filme Daí eu começo a ver Um Homem-Aranha Burro Despreparado Um Homem-Aranha Que tipo Não sabe Não tem ideia De como usar os poderes dele E daí tipo Hã Hã Tipo Cara O Homem-Aranha nunca foi assim Velho Desde o início Ele sempre Ele pegava Ele quando conseguia os poderes Mano Ele já sabia fazer tudo Ele já Já tava Ciente Ele não era Atrapalhado e burro Tá ligado Ele sabia do que tava fazendo Ele conseguia Se ele via Um perigo Via alguma coisa Que ele ia Ele ia meter o dedo ali Pra tentar arrumar Pra tentar ajudar uma pessoa Cara ele ia lá E fazia Ele resolvia sozinho E daí tem uma cena Que até aparece no trailer Que é o Homem-Aranha Eu pensei Nossa Esse trailer aí Essa cena do trailer Meu Deus do céu Velho Isso aí vai salvar Vai salvar o filme todo Que é a parte que ele tá segurando ali Com as teias Tentando Juntar As duas partes do navio Que haviam sido separadas E daí eu penso Porra O Homem-Aranha vai juntar Essas duas partes E daí o que acontece Não Chega o Homem-de-Ferro Com um monte de De robozinhos Que ele criou Pra pegar e juntar As duas partes do navio Eu não Cara Não A parte que era pra ter salvado o filme Eles vão lá E avacalham com tudo Velho Avacalharam Mano Avacalharam É como se o Homem-Aranha Tipo Tivesse ali Só como um Sabe Um figurante Tipo O Homem-de-Ferro é estrela Outra coisa que eu não curti Velho Que muita gente aí Tá Tipo assim Hã? Que? Como assim? Foi a parte final do filme Onde aparece Desde o início Uma colega dele Que se chama Michelle Onde a gente não sabe Quem é Michelle Aquela coisa Uma colega do Homem-Aranha Michelle Tá Daí no final Ela se junta ao grupo Ela vai ser líder Ali Do Uma Uma equipe de De nerds Que tem ali Que eles fazem Um campeonato De De perguntas e respostas E aí ela pega E fala Que o nome dela É Michelle E que normalmente Chamam ela De MJ Iniciais de Mary Jane E todo mundo Ficou assim Que? Como? Porque primeiro Olha a foto Da atriz Tá fazendo a Michelle E olha A foto agora Da personagem Da Mary Jane Mano Não tem como Essa atriz Ser a Mary Jane Tudo bem Tá como Michelle A gente não sabe ainda Se realmente Vai ser a Mary Jane Há confirmações De que ela Não vai Realmente Não é a Mary Jane Mas tem um porém Por trás disso aí Que não Deixaram claro ainda Qual é o porém O que que ela Vai ser no filme Se ela vai substituir A Mary Jane Ela não é a Mary Jane Mas vai substituir Vai ser como se fosse Uma Mary Jane fake Não sabemos Mas já não Curti isso aí também Cara Tem inventado coisa Aí na história Outra coisa É a Tia May Cara A Tia May No Homem-Aranha De Volta ao Lar Velho Eu não curti Mesmo velho Desde o primeiro Homem-Aranha A Tia May Sempre foi Uma pessoa Mais idosa Aquela Uma pessoa Amável Querida Por todos E tal Daí chega a Tia May Ali um Ela podia ser até Irmã do Do Peter Parker Porque A mulher Acho que Não sei quantos anos Ela tem na vida real Mas Mano Ela é muito nova Pra ser a Tia May E tanto é Que até fazem piadas No filme Durante o filme Amigos Amigos Do Homem-Aranha Tanto o Tony Stark Também Fazendo piadas Tipo Dando cantadas Na Tia May Daí eu tipo Hã? Como assim mano? Cantar na Tia May Velho Tia May é pra ser Uma senhora idosa Tipo Não tem noção Isso cara O que eles fizeram Não tem noção Daí vai vir gente Falando que Ah no Ultimate Ela é mais nova Tá ok Ela é mais nova Mas não tão mais nova Ela tem até cabelo branco No Ultimate Homem-Aranha E ela não tem cabelo branco Ela é simplesmente Uma mulher que não é velha Outra coisa É o Flash Flash Thompson Pra quem não sabe O Flash Thompson É aquele cara Que sempre fez bullying Com o Peter Parker É aquele cara O valentão do colégio O popularzão O bonitão do colégio Daí chega no filme Do Homem-Aranha O cara É um indiano Meio baixinho Magrelo O cara É menor Que o Peter Parker Daí eu fico pensando Como assim velho? Como esse cara Vai intimidar o Peter Parker? E no filme Ele intimida Ainda ele Ele chama o Peter Parker De um monte de coisa E eu fico pensando Tipo assim Não tem como Um cara daquele Intimidar O Peter Parker O Peter Parker É maior que ele Tipo Não tem como Aquele cara ser o Flash E ele é o Flash Thompson No filme Vou mostrar até A foto pra vocês Os dois Da HQ E do filme E não tem como Outra coisa É o Ned Leeds Que na HQ É o doente macabro Que é amigo Do Homem-Aranha Do Peter Parker E no filme Ele é um gordinho Asiático E olha a foto dele Na HQ Como é que é O personagem na HQ É Sem mais comentários Outra coisa É No final do filme Também Cara É impressionante Como eles conseguiram Fazer tanta coisa ruim Num filme só No final do filme Daí O Peter Parker Trocando de roupa O cara tinha acabado De conseguir os poderes Dá pouco tempo Ali Tudo mais E Ele vai trocar de roupa E quem descobre Que ele é o Homem-Aranha Quem descobre Quem aparece no quarto Ali descobre A tia May Porra mano Já descobre Tá ligado Tipo no início Assim Pum Já é É o Homem-Aranha E descobriu Tá ligado Tá certo Ele não fala pra ela Que é nem nada Só que tipo Ela vê eles trocando Com a roupa do Homem-Aranha Só se ele usar Uma desculpa Muito Muito bem elaborada Pra dizer que não É que ele é uma fantasia Ou algo do tipo Enfim cara Mas não é só de coisas ruins Que tem esse filme Tom Holland Que é o ator Cara fez um ótimo papel Como Peter Parker E como Homem-Aranha Arrisco dizer que foi o melhor Sério Só que Foi num filme ruim Cara Foi num filme Assim com roteiro Que eu não curti Realmente Mas a atuação dele Foi excepcional Cara Foi assim ó Cara Muito bom Muito bom mesmo E Outra coisa Foi o Abutre Ser o primeiro vilão Porque na HQ O Abutre Realmente É o primeiro vilão Do Homem-Aranha E ele ficou Muito Muito parecido Cara Apesar de ter Umas adaptações Ali na origem dele Ele ter usado Peças ali Do Tron Pra fazer As armaduras As peças alienígenas Pra fazer As asas E toda A armadura dele Mas gostei Cara Gostei da adaptação dele Essa adaptação Foi boa Porém Tem uma outra coisa Que ficou Meio assim Que vocês podem ter visto Que apareceu O Mark Gargan Que é o É o escorpião Né Até aparece ele Com a tatuagem Do escorpião Podem perceber isso aí Se vocês não viram o filme Ainda percebam ali Ele é um dos capangas Do 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 Abutre E no final Ele fala Que ele vai Ele Ele tá Investigando E Pediram pra tirar fotos Do Homem-Aranha E tudo mais E Sabe o que isso lembrou? Lembrou o HQ Porque na HQ O Mark Gargan Foi contratado Pelo Jonah Jameson Pra investigar Quem tirava fotos Do Homem-Aranha E E tá ali Cara O Mark Gargan Que é o escorpião E depois O Mark Gargan Ele ganha Os superpoderes Porque ele é injetado Com o vírus De um escorpião Onde dá pra ele A agilidade e força De um escorpião E também ele consegue Uma armadura Uma roupa Onde ele Onde tem uma cauda Com ferrão Onde ele controla Com a mente E eu espero Que no Homem-Aranha 2 Porque vai ter o 2 Foi confirmado Que vai ter Vai voltar A ter mais Homem-Aranha Com o Tom Holland E eu acredito Que vai ser o escorpião O próximo vilão E que tá indo muito bem A parte dos vilãos Então estão indo Muito bem Cara Eu queria muito Que tivesse alguma outra Alguma mudança Nesse Homem-Aranha 2 E algumas das coisas Que eu falei aqui Porque cara Realmente cara Eu não queria esperar Para uma nova franquia De Homem-Aranha Porque o Tom Holland Eu gostei demais O que eu não gostei Foi Sabe Essas mudanças Essas coisas aí E outra coisa Que ele Ele descartou né A ajuda do Homem-de-Ferro Pelo que parece Não vai aparecer O Homem-de-Ferro Não vai aparecer No próximo filme Isso já é uma coisa boa Então esperamos aí Que o Homem-Aranha 2 Seja melhor Cara Seja melhor Que esse primeiro aí O Homem-Aranha Consiga ser o Homem-Aranha E não um moleque Ali desastrado Que não sabe fazer nada Além de estragar Acabar com a cidade E precisar da ajuda De um outro super-herói Como o Homem-de-Ferro Tipo Então gurizada Agora vai os salves Para o pessoal Lá do Facebook Que eu prometi Que ia mandar salve aí E desculpa por ter atrasado o vídeo Espero que eu esteja postando Esse vídeo hoje No domingo Espero Então vai os salves Para o pessoal Lá do Facebook Que curtiu o post Salve aí Para o J.L. Cambraia Fábio Duarte Júnior Barros Igor Franco Ronaldo Ferreira Jefferson Centeno Leandro Cruz Edson Silva Eduardo Vaz Eric Felipe Vinicius Leme Yuri Vitor Karine Zangales Raio Volts Flávio Santos Diego Fernandes Alexandre Santos Rafael Isidoro Dinho Machado José Guilherme Reifson Dias Rodrigo Ramos Maurício Alves Edder Allan Victor Souza Thiago Silva Carlos Ranan Évili Castro Caio Paim Leonardo Gomes Mauro Júnior Rafael Mendoza Giovanni Costa William Conceição Vanessa Oliveira Rua Pablo Jeco Teleitão Camila Canis Vinicius Macedo Newton Assis Santana Matheus Henrique Ciano Rope Karine Reis Henri Viegas Rua Pereira Juliano Dio Gabriel Fernandes Gleison do Santos Ardoni Diego Kuma Mário Siqueira Yuri Leão Diego Dombrovski Felipe Melo Kelvin E Sheirahack E Pedro Soares Um salve aí pra todo mundo Gurizada Espero que vocês deixem o gostei Compartilhem esse vídeo Por favor Compartilhem esse vídeo E não se esqueça de deixar o gostei Se você não conhecia o canal ainda Se inscreva O canal aqui é de games Mas também falo de coisas que eu gosto Então cara Se inscreve aí Vocês estão ligados O canal vai mudar Aqui agora Não vai ter só futebol Não vai ter só vídeo de terror Eu vou trazer curiosidades Novidades De coisas em gerais De games E coisas relacionadas A nerdices Vou trazer unboxing De coisas Coisas tecnológicas E É isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Spiderman 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 Just whatever Spiderman